E aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação das lives pra hoje, quinta-feira, dia 18. Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários. Sem mais delano, eu vou conferir agora as principais lives de hoje. E às 16h no Youtube, pode ir pra a live com a convidada Samanta. E a partir das 18h também, no podcast, a super live com a convidada Evan Ozaki. No Youtube também, no Instagram, podcast. E ainda, você não pode perder galera, música ao vivo em casa com o Wilton Pinheiro. A partir das 20h no Youtube, não esqueça que o link tá aí disponível na descrição para você curtir o Wilton Pinheiro no Youtube, uma super live a partir das 20h. E ainda, olha a super live podcast Flow, no Youtube às 20h30 com o Di Ferreiro. Você não pode perder. Então escalaram as suas principais lives de hoje, quinta-feira, dia 18. Se faltou alguma live, escreva aí nos comentários com o nome do artista. Que é pra todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.